Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma troquinha da Lívia, né? Faz tempinho que eu não troco ela, vai ser uma troquinha da manhã, né? Ela acordou, já tô penteando o cabelinho. E agora eu vou fazer uma troquinha dessa princesa pra vocês, tirar essa roupinha, né? Taca um pouquinho de pó, mas a mamãe já limpou essa princesinha, né? Vou começar a fazer a troquinha dos bebês tudo de novo, gravando aqui pro canal pra vocês, tá bom? Vou botar essa roupinha dela pra lavar. Eu hidratei o cabelinho dela ontem, né? E só não filmei pra vocês, mas tá bem macio, ó. Ó que gracinha. Passei o quê? O sprayzinho de shampoo, de condicionador com água, como eu sempre passo, né? Aí o que eu decidi pôr? Esse bórezinho, que é personalizado por mim, com essa calcinha feita também por mim. Calcinha bunda rica feita por mim, que serve também pra bebê de verdade, né? Calquinho meus bebês não tem, né? Tô sempre falando que vou comprar, mas... Ai, arrebentou. Tô sempre falando que vou comprar, mas compro outras coisas e acaba ficando... Não tá falando. Acaba ficando... Ai, Jesus, o talco, né? Na verdade, na verdade, é que eu não quero pagar 40 reais um talco, né? Tem perfume que eu pago bem mais caro que isso, mas o talco eu não quero pagar. Eu achei um talquinho que eu vi numa loja, numa farmácia, foi numa loja? Não sei. Que não é tão caro, mas também não é bom. Não gostei, então por isso eu não comprei. Talvez eu compre o pompom. O Johnson não, o Johnson tá 39 e pouco, quase 40. Depende do lugar. Talvez eu compre o pompom, que é um pouco mais em conta. Mas vamos ver. Né? Como tem bastante coisa nova, que eu sempre tô falando pra vocês, mas o que tá faltando é tempo de eu gravar pra vocês essas coisas. Como eu não tô no meu quarto, como eu não tô com muito tempo, agora eu não vou trocar essa fralda dela. Eu vou pôr o bórezinho por cima, né? Depois eu chego em casa, que eu tô daqui a pouco me arrumando pra trabalhar. Então, chego em casa, eu pego e troco, põe uma fralda nova nela. Que até tá no outro quarto e não dá pra mim lá pegar. Tem bastante coisa, então não dá. Não dá tempo. Agora eu vou pôr esse bórezinho. Não vai sair, né? Não vai... Se mexer, não vai sair. Aí já dá outro tchan. Já fica... Ela fica bem mais bonita com esse bórezinho. Com a calcinha, vamos dar rica. Né? Que é essa daqui, feita por mim. Eu gosto dela com esses conjuntinhos. Adoro fazer esses conjuntinhos, nunca mais eu fiz, né? Tava fazendo só, mas pra venda mesmo. Mas fica... Fica uma graça no bebê Reborn. Fica muito fofinho. E ela tem um popozão, fica meio apertadinho nela. Seria pra um bebê mais magrinho essa daqui, né? Seria pra um bebê um pouco mais magrinho. Olha que linda que fica. Fica bem delicadinha, né? Ela vai usar esse mesmo prendedor de chupeta que eu fiz. Com pérola fui eu que fiz, tá? Esse eu aceito encomenda. Esse conjunto eu aceito encomenda, faço pra bebês maiores. Pra crianças, de verdade. Maiores, menorzinho. Fica personalizado. Prendedor de chupeta com pérola eu quis pôr pra combinar. A chupeta não tem, acho que chupeta vermelha, que combine que dê pra ela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Chupeta vermelha. Vamos ver aqui. Na caixa das meninas eu tenho uma chupeta vermelha. Outra chupeta que eu nem abri ainda. Deixa eu ver se essa vermelha dá pra ela. Não dá, ó. Acho que é a única vermelha que eu tenho. Ah, eu tenho essa daqui também. E tem essa daqui também, que até daria, ficaria legal, mas eu não cortei o bico. Sou apaixonada por essa chupeta, mas eu não cortei o bico, então não adianta. Pode ser a mini que fica mais legal. Também não dá pra ela, meu Deus. Preciso comprar a chupeta vermelha que dê pra ela. Isso me incomoda bastante dela, não tem chupeta que dê pra ela. Deixa eu pentear o cabelinho dela com esse pentinho, fica mais definidinho, ó. Como o cabelinho dela é bastante, um arzinho, ó, fica mais definidinho. Ela vai ficar com a mesma chupeta, então. Vamos lá. Tem uma outra aqui, mas é... Não serve. Os pentinhos estão todos juntos aqui. É o que eu teria de vermelha é essa. Essa é da Fisher Price, eu não abri. Vai ser pra minha nova bebê que eu tô fazendo. Essa daqui, a Letícia tem numa. A Letícia tá ali. Também não abri ainda. E essa não cortei o bico. Como vocês viram, eu tenho que parar de comprar rosa. Comprar outras cores. Ai, eu vou deixar essa mesma. Já que nenhuma outra serve, vai ficar essa mesma. Vamos ver alguma coisa pra pôr no cabelo dela. Ai, eu quero ver se for esses laços novos que eu fiz. Os laços novos que eu fiz aqui. Eu separei essa caixa só pra pôr o laço feito por mim. Ai, eu poderia pôr esse? Olha que lindo que vai ficar. Esse vai ficar uma graça. Eu não fiz mais nada em vermelho. Ela tem essa faixa também. Vamos ver qual que fica melhor na cabeça dela. Apesar que eu acho que essa daqui é pros pequenos. Não. Não. Não ficou pros pequenos, não. Ficou bom pra ela. Não, mas deixa pros pequenininhos. Não, não gostei. Não gostei. Eu quero pôr esse lacinho nela. Esse aqui eu fiz já medindo na cabeça dos pequenininhos. Então, eu vou pôr esse daqui. Também que foi feito por mim. Que eu também aceito encomenda. Vamos pôr aqui, ó. Bem aqui assim. Olha que linda. Ficou bem mais bonita, né? A princesa da mamãe, ó. A Lívia. Ficou bem mais bonita, né, Lívia? É, meu amor. Ai, gente. Eu tô apaixonada. Eu tenho que mostrar os laços novos pra vocês. No vídeo a seguir eu mostro, tá? Prometo. Deixa eu ver se tem algum sapatinho vermelho pra pôr aqui nela. Se tiver, eu já ponho alguma coisa em vermelhinho. Não vai ter vermelho, não. Não. Mas eu acho que dá pra pôr esse daqui. Como ele não é branquinho, mas ele é creme e combina com tudo, pode ser que fique bom. Vamos ver no pezinho dela? Vamos ver se fica bom. Ai, eu acho que vai ficar bem bonitinho. Ela vai ficar toda vestida com roupinha artesanal. Tudo feito por mim. Sapatinho, o conjuntinho, o lacinho e o prendedor de chupeta, gente. Vai dar sim. Vai ficar ótimo esse aqui. Ele é bem delicado. Ele é bem delicadinho. Perfeito. Bem delicadinho. Pronto. Um videozinho que não é tão longo, mas também não é tão curto, porque eu não consigo gravar nada rápido. Né? Assim. Pronto, ela tá toda linda. E aqui o lookzinho da Lívia pra vocês. Olha, que coisa mais fofa, gente. Não podia deixar de gravar. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado dessa troquinha da manhã da Lívia. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Beijinhos e tchau! 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 Obrigado.